Um esquema secreto e em família. Bárbara Lima é namorada de Marquinho Bacelar, vereador de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. Marquinho é irmão de Rodrigo Bacelar, líder do governo de Cláudio Castro na Assembleia Legislativa. Hoje, o RJ2 descobriu que até a cunhada de uma das figuras políticas mais importantes do Estado, ganhou um cargo bancado com as misteriosas verbas do CEPERJ. Bárbara fez dois saques, em junho e julho desse ano, na boca do caixa, totalizando mais de 22 mil reais. Boa tarde. O vereador está por aí? Não. Não? Não, a gente queria falar diretamente com ele sobre a nomeação da mulher dele para o CEPERJ, nesses cargos secretos do CEPERJ. Aqui nesse escritório de advocacia, onde o vereador Marquinho Bacelar costuma despachar, novamente, batemos na porta, tocamos a campainha, mas não encontramos ninguém. Está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Ligamos várias vezes também para o vereador Marquinho Bacelar, mas não conseguimos contato. Nessa foto, ele aparece ao lado da mulher, do irmão e da cunhada, meses antes da nomeação dela em um cargo secreto. A foto foi tirada em abril, na festa de aniversário de Bacelar, para milhares de pessoas, com bebida liberada e bandas de pagode. Bacelar era secretário de governo de Cláudio Castro até o fim de maio. Agora, representa o governo entre os deputados no parlamento. E parte dos programas do CEPERJ, que contrataram mais de 27 mil pessoas sem transparência, é ligada à secretaria de governo. São os casos do Observatório do Pacto RJ e do RJ para Todos. Só esses dois programas consumiram mais de 66 milhões de reais de janeiro a julho. Desde o início da revelação dos esquemas no CEPERJ, ele é apontado como um dos mentores e principais beneficiados. Geralmente são indicados apadrinhados políticos. Hoje em dia são os deputados que são base do governo, são mais próximos, como citar um, por exemplo, que é o mais próximo, o Rodrigo Bacelar. Negócios que vão além da família e atingem em cheio o parlamento da cidade, onde o Rodrigo Bacelar fez carreira. Nós viemos até a Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, onde estão nomeadas 12 pessoas que também receberam pelo CEPERJ. A Constituição proíbe o acúmulo de cargos públicos. Então a gente veio até aqui perguntar o que eles têm a dizer sobre isso. Esses assessores, que trabalham irregularmente em dois lugares, são distribuídos em gabinetes de cinco vereadores diferentes. Mas esses parlamentares têm algo em comum. Todos são aliados políticos de Rodrigo Bacelar. Rafael Tuim é o vereador recordista em assessores que sacaram as verbas do CEPERJ. Luiz Carlos Cordeiro Chicre, Cristiano Rosa Pereira, Edivaldo Lucena Vieira Júnior, Daniel Martins, Wagner Nogueira Monteiro e Jonathan Cesario Ricardo ganharam juntos mais de 120 mil reais. O vereador não estava na Câmara, apenas seu chefe de gabinete, Luiz Carlos Chicre, que sacou 28 mil de um cargo secreto que não poderia acumular. Luiz Carlos Chicre preferiu não responder as nossas perguntas. Se negou até mesmo a dizer seu nome. O vereador está por aí? Não. Não? Tem nenhum assessor? Não. Qual o nome do senhor? Meu amigo, eu não vou falar só não. O que é que é isso? O senhor não quer falar com a gente? Qual o nome do senhor? Senhor Luiz Carlos, o senhor podia explicar para a gente por que o senhor trabalha aqui e recebeu seis saques do valor do CEPERJ? Nesse momento ele está trancando a porta. Senhor Luiz Carlos, ele não quer explicar o porquê desse duplo salário. Minutos depois dessa tentativa de conversa, ele foi embora. O gabinete ficou absolutamente vazio. Ontem, Luiz Chicre postou um vídeo no Instagram marcando o vereador Rafael Tuim e o deputado Rodrigo Bacelar. Dos cinco vereadores que têm assessores acumulando o cargo secreto da CEPERJ, nenhum estava hoje na Câmara na hora do expediente. Nem eles, nem seus funcionários. O vereador já chegou na casa. O assessor Carlos Alberto já chegou. São pelo menos 12 assessores parlamentares que foram nomeados no CEPERJ e sacaram 55 vezes seus salários. No total, eles retiraram mais de 200 mil reais na boca do caixa. Andressa Souza Barbosa é assessora do vereador Marquinho do Transporte, do PDT. Ela foi ao banco e sacou duas vezes, um total de 3.870 reais. Nestas imagens, ela posta uma foto do deputado Bacelar e diz é trabalho, é projeto. Winnie Mendonça Rocha é assessora do vereador Maicon Silva da Cruz. Ela foi ao banco cinco vezes e sacou mais de 30 mil reais. Nós fomos atrás dela e do vereador. A gente queria falar com o vereador Maicon Cruz. Ele incluiu o Winnie só a partir de uma hora. Tá. Nós voltamos no horário combinado, mas a assessora que ganha o cargo secreto não estava lá. E a versão agora é outra. O senhor sabe lhe dizer que horas? Chega a Winnie e o Bruno? Mas a Winnie não ia chegar a uma? Não sei se ela vai vir ou não. Ontem, o RJ2 mostrou que Campos é a cidade que teve a agência com os maiores valores sacados de pagamentos do Ceperj. 12 milhões de reais no Banco Bradesco, no calçadão do centro da cidade. Nesta semana, a Justiça acolheu os pedidos do Ministério Público e determinou o fim das contratações secretas do Ceperj e proibiu o Banco Bradesco de pagar funcionários da fundação por meio de ordem de pagamento. O Gabriel Barreira conversou com uma pessoa contratada pelo Ceperj que disse que foi contratado por indicação de Rodrigo Bacelar. Ele, que pediu para não ser identificado, confessou que não trabalhava para a fundação e sim como cabo eleitoral do deputado e que devolvia parte do salário. A indicação do seu nome partiu diretamente do deputado Rodrigo Bacelar ou de uma pessoa da Câmara Municipal de Vereadores de Campos. Então, Rodrigo. Porque você não trabalhava para nenhum projeto. Na verdade, você era usado eleitoralmente pelo Rodrigo Bacelar, que te contratou. Uma grande maioria das pessoas, mas muita gente, principalmente se você for ligado ao vereador, alguma coisa assim, que é ligado ao Rodrigo. Porque o Rodrigo hoje, ele tem a maioria dos vereadores. O pessoal brinca que ele é o governador de fato. O que ele te pediu? Queria me contar com você. Você é o nosso time. Nós estamos conversando muito. Um time é muito bom. A eleição tem muito voto. O que é que você fazia em troca? Nada. Falar bem dele, curtir as coisas do Deus dele, mas fiz no Instagram. Quantos saques você fez? Fiz seis saques. Seis milho da parte desse valor era repassado. Era um esquema de rachadinha? É, basicamente isso. Percentual, sei lá, 70%.